Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, quanto mais se mexe aí nessa história da corretora FTX mais feia fica a coisa Então vamos tentar entender o que que tá acontecendo agora e por que que o Sun Bank Manfred ainda não está preso Bora lá então Bom, então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto e todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações Que é diferente do que você já viu aí, né, essas pirâmides financeiras doidas, sabe Que você coloca seu dinheiro lá e milagrosamente fica rendendo juros, não é assim É um robô que ele trabalha com API autorizada pelas próprias corretoras de criptomoedas Autorizada pela Binance, pela Huobi, pela Kucoin Então ele funciona com essas corretoras, com API autorizada por elas mesmo E tanto é que o dinheiro, o robô, ele não consegue pegar o seu dinheiro e sacar Você que tem que pagar o robô depois que ele fizer as operações para você E se ele tiver lucro, se ele não tem lucro nem pagar, você precisa Tá bom? Então se você quiser conhecer o segundo link Bom, então vamos começar aí Primeiro, antes de tudo, é uma pena que eu pus o microfone desse lado, né, há uns tempos atrás E não fica aparecendo aí quando eu uso a camiseta do pessoal da Avalanche, não aparece Ó, eu não sou patrocinado pela Avalanche, até gostaria, mas não sou Mas eu pedi essa camiseta aqui pra eles Porque eu gosto de divulgar os projetos que eu realmente acredito, né, eu sou holder de Avalanche Eles nem tinham camiseta lá O meu amigo acabou mandando aí uma P que ele tinha lá disponível, era a última que ele tinha, né Tá um pouquinho pequena pra mim, mas ainda assim eu uso aí porque eu quero divulgar o projeto Porque realmente vale muito a pena Mas enfim, é uma pena que vai ficar meio escondida aqui por conta do microfone Mas saiba que eu estou tentando aí divulgar a Avalanche no pequeno espaço que eu tenho aqui Mas vamos falar então aí, pessoal, em relação à FTX, né A galera tá comentando aí que, ah, ainda não foi provado o crime Olha, enfim, gente, o crime dele na verdade é muito maior do que as pessoas entenderam Só pra gente ver como que foi essa história O Sam, ele criou uma empresa de empréstimo Como que funciona? Você coloca o dinheiro dentro dessa empresa Por consequência, a empresa, ela sai emprestando dinheiro por aí E, né, você ganha parte dos juros com isso Como se a gente fizesse assim Ó, você deixa dinheiro comigo E eu arranjo umas pessoas que querem dinheiro emprestado Daí, quando eu consigo emprestar o dinheiro, eu vou lá e compartilho parte desses juros que eu ganho com você Mais ou menos isso Daí o que ele fez? Ele criou essa empresa Ó, eu criei aqui a minha empresa Daí, ele deixa essa empresa no nome da ex dele Daí, ele foi lá na FTX Começou a fazer um projeto novo, um token novo Daí, ele usava esse token Em vez dele pegar e vender Pra investir em algum projeto Em alguma coisa que ele realmente acreditava Enfim, que é o padrão, né Assim que se faz no mercado das criptomoedas, pelo menos Ele ia lá, pegava dinheiro emprestado Usando esse token novo que ele criou como garantia E criava um outro projeto com esse dinheiro Daí depois, ele Com esse novo token criado Esse outro projeto Ele usava como garantia pra pegar mais empréstimo E assim sucessivamente E ficou um negócio muito doido, né Daí, no fim das contas Ele começou a pegar ainda esse dinheiro todo Que ele lucrava Que inclusive Junto com o dinheiro dos clientes E começou a investir na política Ele começou a financiar Loucamente Isso quem denunciou foi o Elon Musk Ele pegou aí pelas informações Que ele teve acesso no Twitter E enfim Algumas informações de bastidores começaram a vazar Também, né Claro que pelo Twitter ele não vai conseguir Obviamente Ver dinheiro sendo transacionado Mas a galera conseguiu rastrear As informações de doações do SBF Que é o SAM Para o Partido Democrata Que é o partido do Biden Que na verdade foi uma das eleições mais controversas de toda a história A gente tem o Elon Musk também apontando Que o Twitter ele favoreceu a esquerda aqui no Brasil O Twitter favoreceu Nos Estados Unidos é mais difícil a gente falar esquerda direita Mas favoreceu os democratas Que seria alinhado com isso que a gente chama esquerda aqui no Brasil Então assim É todo um conjunto de informações Que visa a favorecer um determinado grupo Então a coisa está começando a ficar cada vez mais politizada Conforme o tempo passa Daí o pessoal falou assim Não, mas A galera que recebeu essa grana aí da FTX Devolveu Não Não, 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 não Não vem com essa história O que aconteceu é que Algumas pessoas Que fazem parte Do Partido Democrata Que foi aquele apoiado pelo SAM Algumas pessoas Alguns políticos Eleitos Decidiram Devolver Não é assim Ah, devolveram Não, não, não Algumas pessoas devolveram Não é a totalidade do dinheiro Está bem longe de ser a totalidade Tá Olha Foram 46 milhões de dólares 46.5 milhões de dólares Aparentemente Isso torna o SAM como o segundo maior doador Só quem foi maior que ele é o George Soros George Soros Um dos homens mais ricos do mundo Um dos representantes das famílias Mais ricas do mundo E quem que é o SBF na fila do pão Aí você olha e fala assim Peraí Por que cargas d'água Está rolando uma doação astronômica Que nem essa Então assim No fim das contas A gente começa a pensar que Esse era um plano arquitetado Desde o início Para movimentar um determinado Partido político Para movimentar determinados Ideais Políticos Por que? Uma pessoa Não faz Do nada Uma doação Milionária Que nem essa Justamente Só pra Só porque Ele acha legal Né Então Isso daí Gente Não é só Um louco Cheirado de cocaína Que tava afim De Fazer o candidato Dele ser vitorioso A gente tá falando De Um plano Muito bem arquitetado Que colocaram Um louco Pra ser Um ator Que estaria À frente De tudo isso E Esse cara Tem acesso A certas Informações Até certo grau Obviamente Às vezes Nem ele mesmo Sabe quem é Que tá por trás Disso tudo E eu vou dizer Um negócio mais Aqui pra vocês A Unique Forex Que tava aqui No Brasil Que Diz que era De Belize Se não me engano Na época Ela quebrou E tudo mais Ela tinha um cérebro Por trás Da empresa Que a gente Nunca ouviu falar Ah Mas tinha o Lei de Mar Mas tinha o Fernando Mas tinha o Fulano Gente Sinto muito dizer Sinto muito dizer Mas o verdadeiro Cabeça Por trás Da Unique Forex A gente não faz Nem ideia De quem seja Eu lembro que Uma vez Saiu uma matéria Supondo O nome lá Da pessoa E tudo Mas assim Era uma suposição Bem distante E você não tinha Como ter certeza E a gente nunca Vai ter certeza disso Então muitas Dessas pirâmides Financeiras Que quebraram E tudo A gente não vai Simplesmente A gente não faz Ideia Quais eram Os reais Objetivos Da onde Que realmente Saiu aquele Dinheiro E por que Que elas realmente Foram criadas A gente não Tá falando aqui De dinheiro Só por dinheiro Gente Você pega A FTX Não é um louco Cheirado Que conseguiu Convencer A Gisele Bündchen Conseguiu convencer Tinha visto Agora há pouco É uma porrada De artista Taylor Swift Também Uma porrada De gente Meteu grana Lá na FTX E não é só Dinheiro Por dinheiro Tem muito mais Coisa envolvida Nisso E daí você Olha e fala Assim Pô O criador Da FTX Não tá preso Que que rolou Aí É a mesma coisa Se você olha Aí pro Pro nove dedos Que mão dele Que tem Tem um dedo A menos Não sei Se você olha Pro nove dedos Que tá solto Aqui no Brasil Uma parada Muito doida Também aconteceu Uma jogada Jurídica De origem Política Foi realizada Pra soltar o cara Você entende Que tem Algo Muito além Do dinheiro Que tá envolvido Nessa história Que tá sendo Feita E muitas vezes Tem conexões Internacionais Gente Isso que é A chamada Nova era Nova ordem Vem de diversas Frentes Existem diversos Grupos Diferentes Nesse exato Momento O próprio Lula E o próprio Vice dele Os dois Querem A nova ordem Porém Cada um Tá querendo Essa nova ordem Mais oriunda De um grupo Diferente Então Quando É necessário O autor Alexandre Costa Inclusive Tem um livro Dele aqui Que eu tô lendo Muito bom Um copo De redpill Na verdade Esse livro Aqui é um conjunto De artigos Tá Mas No livro Introdução A nova ordem mundial O autor O autor O autor Alexandre Costa Fala o seguinte Que Existem Três grandes grupos Claro que não são os três únicos Mas Existem Momentos Em que Você não consegue Nem discernir Que são grupos Diferentes Porque Tem alguns objetivos Que são comuns A todos eles Ou que são comuns A mais de um deles Então Em determinados momentos Eles operam Em conjunto Pra que um objetivo Maior Seja alcançado E nesse momento O objetivo Maior Era o que? Era Derrubar o Bolsonaro Então Por conta disso Uniu-se Útil A agradável Sabia-se que O O O Haddad Como por exemplo Em linha de frente Como presidente Não ia conseguir ganhar Já tentou uma vez Não conseguiu Ia tentar de novo Não ia conseguir de novo Tinha que ser O próprio molusco Na frente do negócio Pra resolver a parada Só aquela cara Mesmo É que resolveria Essa situação Então Fizeram Toda uma articulação Pra resolver E lá nos Estados Unidos Eles também Tem os métodos Dele Deles E o Sam Era apenas Um ator Colocado lá No meio Disso tudo Pra ter uma cara Na frente Disso tudo Pra então Que A magia Viesse a acontecer Pura e simplesmente Isso Tá bom? Antes de ir embora Deixa um like aí Nesse vídeo Muito obrigado Por ter assistido E até mais Tchau 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 Tchau